Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com o volante, resende a pergunta de Mano Nascimento, Pititinga de Alfredo Noronha e Douglas Santana. Resende, mesmo com a orientação de Enderson, você se sentiu confortável em atuar como lateral esquerdo, mesmo percebendo que os adversários estavam atacando esse lado. Você já tinha jogado como lateral antes? Então, não é a minha posição, né? Mas eu já joguei, sim, em outras oportunidades ali pela esquerda. Eu tento fazer o mais simples possível para poder ajudar o elenco. Pergunta de Jair Subarauna, de Luan Lima. Resende, um jogo que serve de afirmação, de motivação, e que, além disso, pode aproximar o Bahia na primeira divisão. Como atuar e encarar esse desafio contra a equipe do esporte? Eu creio que temos que entrar com o foco que a gente entra dentro de casa, né? Com jogos dentro de casa. Então, eu acho que se a gente entrar do jeito que a gente entra nos jogos dentro de casa, a gente tem tudo para buscar esse triunfo. Pergunta de Thiago Lemos e Ulisses Gama. Resende, quais são as principais dificuldades e diferenças de atuar na lateral esquerda? Se você já se acostumou, já, apesar do pouco número de jogos como lateral, fazer essa função. Quais são as principais dificuldades e diferenças com relação a ser volante e atuar como lateral esquerda? Então, para mim, acho que a diferença é que a gente tem que ficar ali mais posicionado, né? E de volante a gente se movimentar mais. Acho que a minha dificuldade é chegar no fundo, né? Tipo, não consigo ir tanto assim no fundo. Eu procuro cobrir bem as costas ali para não tomar bola nas costas. É difícil se acostumar com as novas atribuições em campo? Não é difícil, não. A gente se adapta rápido, né? A gente tem que se adaptar rápido e estar pronto para ajudar o elenco. A pergunta de Del Machado é resenha de Botard. Qual avaliação que você faz do seu desempenho, entrando como lateral esquerda em duas partidas? Não ter levado gol contra o Criciúma e ter somado um ponto é importante para a sequência? Bom, contra o Criciúma, na verdade, eu não joguei de lateral, né? Eu joguei de zagueiro. E, assim, eu acho que eu fui bem, assim, jogando improvisado. Eu fui seguro. Eu acho que tem que evoluir, né? Mas, acho que estamos nos caminhos certos. Pergunta de Victor Hugo e Silva Langes. Resende, o que está faltando para o Bahia voltar a vencer fora de casa? Então, eu, como eu já falei, eu acho que a gente tem que entrar... Esse último jogo a gente entrou bem no jogo, manteve a posse, mas não conseguimos o resultado. Mas eu acho que se a gente entrar com a concentração e o nível de competitividade que a gente entra nos jogos em casa, a gente tem tudo para triunfar fora de casa. As últimas duas perguntas, uma delas é de Marinho Júnior. Resende, reta final de Série B, bate um sentimento de ansiedade entre vocês pelo acesso? Cara, sim, com certeza. O Anderson fala isso, né? De a gente estar muito perto, porém, quanto mais perto, mais difícil, né? Então, acho que a gente tem que ir buscando jogo a jogo. E, se Deus quiser, vai acontecer o mais rápido. A última pergunta, ela é de João Luiz e ao mesmo tempo de Reginaldo Lima. Resende, o jogo contra o Sport, ele é um clássico nordestino. Além de que, a competição já está se afunilando com esses ingredientes para a partida de amanhã, torna o jogo ainda mais importante. Qual o sentimento do grupo para essa partida contra o Sport, na era de retiro? Ele se torna o mais importante dessa reta final da Série B? Bom, cara, a gente, sim, bate a ansiedade. Eu acho que é normal, né? Mas, eu acho que, para esse jogo em si, a gente sabe da responsabilidade que é para o torcedor. Mas, eu acho que a gente tem que entrar, independente de, seja contra o Sport, contra o Londrina, a gente tem que entrar com a mesma vontade de vencer e buscar o triunfo. Eu acho que a gente tem que entrar com a mesma coisa.